Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas Eu nem sinto tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas Nos meus sonhos te procuro Chora minha alma Lágrimas Que embadem meu coração Lágrimas Palavras da alma Lágrimas A pura linguagem do amor Choram as rosas O que não quer estar aqui Sem seu perfume O que já sei De ti e perdi E entre outras coisas Eu choro Por ti Falta teu ser Eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo Sem teu beijo Tudo é sem graça Lágrimas Lágrimas Que embadem meu coração Lágrimas Palavras da alma Lágrimas A pura linguagem do amor Choram as rosas Choram as rosas O que não quer estar aqui Sem seu perfume O que já sei De ti e perdi E entre outras coisas Eu choro por ti Choram as rosas 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 E eu choro por ti Trai por ti Choram as rosas E eu choro por ti Choram as rosas